Bem-vindo pessoal, novamente aqui mais uma aula, hoje a aula de composição. E uma boa composição fotográfica, ela é aquilo que traz o diferencial de uma fotografia profissional para uma amadora. Por isso estamos aqui com esse propósito de aprender os primeiros passos para fazer uma boa composição de foto, independente do equipamento. Bom, a gente tem que buscar uma harmonia entre a iluminação, o contraste, o foco e as linhas, que são a base de toda a representação visual. E a gente vai ver um pouco mais disso mais na frente aqui nessa aula. A composição, ela se refere à distribuição dos elementos na tela, na tela no seu enquadramento. E como encontramos um equilíbrio na formação da cena a ser fotografada? É isso, para isso que serve a composição. Essa composição, então, ela tem alguns elementos, que são os elementos de toda a composição artística, independente se é um desenho, uma pintura, uma foto, um filme. E esses elementos, eles são os seguintes. É o ponto, a linha, a forma, a cor, a luz, e com a luz vem a tonalidade, a textura, o padrão e a perspectiva. Para isso, para a gente encontrar um equilíbrio, então chegamos à regra dos terços, presente na composição artística desde as mais antigas pinturas, até os filmes e as fotos da atualidade, como nesta foto do Sebastião Salgado. Mas então, o que são essas regras, ou melhor, o que é a regra dos terços? É o que a gente vai ver a partir de agora. Agora, vamos lá. Regra dos terços. Bom, vale a gente saber que qualquer lugar entre os cantos e o centro da tela vai ajudar a criar um destaque e também movimento ao seu objeto, ou a sua pintura, ou no caso a gente está falando de fotografia, ao objeto que está sendo fotografado. Como aqui nesta foto, a gente vê essa mulher dando um salto com esse tecido, e ela está bem nos pontos que chamam mais a atenção dentro da regra dos terços, que a gente vai conhecer um pouquinho mais agora. Bom, a regra dos terços é um tipo de composição descentralizada, onde os elementos importantes de uma fotografia são colocados ao longo de uma grade 3x3, formando nove espaços, dividindo a tela em nove espaços iguais. Faz como se fosse um jogo da velha. Atualmente, as câmeras atuais já vêm com esse desenho, com esse gabarito, para a gente poder fotografar ou filmar já dentro da regra dos terços. Ela é muito difundida na composição artística, incluindo, como eu já falei, pintura, desenho, quadrinho, foto, vídeo, tudo, né? Mas por que vale a pena usar a regra dos terços? Porque os pontos onde as linhas se cruzam, eles são o foco de interesse de quem vê a composição. É como eu falei, de sair do centramento e ir um pouco para as laterais, para dar uma movimentação. São os pontos, assim, onde chamam a nossa atenção. Por exemplo, a foto ali em cima do neném, a gente não olha primeiro para o nariz do neném, geralmente a gente olha lá para a altura onde está o olho. Se o olho estiver posicionado ali, se o nariz estivesse ali, talvez fosse o nariz. O da garrafa, por exemplo, a garrafa poderia estar centralizada, mas ela ficou mais interessante na foto, deu um algo diferente quando ela ficou nessa posição mais descentralizada. Assim como o surfista à direita também. Mas existem muitas outras técnicas para compor a sua imagem. E a gente pode ver aqui algumas, né? Tem a regra dos terços, tem a seção dourada, triângulos dourados, a seção espiral, espiral dourada, triângulos harmoniosos. E é tanta coisa que a gente não precisa, assim, ficar com a cabeça presa nisso, né? Como eu já falei antes, a gente tem que procurar, não ficar preso às regras, mas usar esse conhecimento a nosso favor, né? Para a gente compor a nossa imagem, mas sem ficar preso a isso. Aqui também a gente vê a proporção áurea também. É uma técnica também de encontrar a harmonia e tornar mais agradável a sua composição. Aqui no caso, o Mona Lisa, famosíssimo, né? O Da Vinci, usou a proporção áurea. A gente tem essa foto famosa ali na Times Square em Nova York, desses marinheiros voltando da guerra. E essa cena do beijo. Aqui eles usaram o triângulo dourado, né? E também tem a regra dos terços juntos, mostrando, assim, os pontos onde são mais chamadas a atenção do espectador, de quem vê a foto, né? Nessa foto aqui do lado, tem até um programa aqui que já tem um triângulo dourado como um gabarito. E aí tem o rosto dessa mulher seguindo nessas linhas diagonais do triângulo, né? Formando esse triângulo na sobrancelha, na parte de baixo do queixo, como a gente pode ver. Mas é claro que quando você vai compor a sua foto, você não vai pensar, ah, eu vou colocar assim porque vai ficar assim. Pode ser planejado assim, mas muitas vezes você tá na rua, pegar uma foto de improviso. O importante de saber é saber que isso é uma técnica que faz com que exista mais... Que torne a sua foto mais agradável, visualmente melhor, assim, chame mais a atenção, que as pessoas gostem mais da foto. Mas na hora que a gente tira a foto, acaba sendo uma coisa espontânea, a gente não fica pensando com base nisso. Aliás, não se deve pensar com base nisso pra gente não ficar preso, restrito, engessado, né? E tirar, ah, vou colocar o ponto aqui porque tá encontrando com a regra dos textos. Não, sinta, tem um bom senso ao tirar a sua foto e de visualizar o que fica mais bonito. Aqui eu separei uma sequência que tá sendo muito estudada, né? De composição, sendo estudada pela sua composição, que é uma foto da Anne Leibovitz. É uma americana, ela tira muito retrato e fotos, assim, de artistas famosas. Ela é bem conhecida. E aqui eu vou fazer uma sequência. A qualidade da foto não tá boa, mas dá pra gente ver que são diversas atrizes, né? E elas estão separadas, assim, em grupinhos e como ela fez essa composição pra essa foto em conjunto. E vamos ver como que foi esse estudo. Então, assim, na matéria pergunta se ela fez uso da regra dos textos. A gente vê claramente aqui que não. Tem uma seta ali que não foi eu que coloquei, já peguei, assim, mostrando que não, né? Onde tá os pontos que chamam a nossa atenção de foco, assim, na regra dos textos, não tem nenhuma imagem, não tem nada ali, assim, que realmente ressalte a nossa atenção. Por exemplo, tem a ponta de uma lareira, a parede, ali tem a parte de baixo do pé de uma mulher, a outra tem a canela. Ou seja, não foi usada a regra dos textos. Pra gente ver, a gente não precisa ficar preso a isso. É só um conhecimento de uma técnica, como eu já disse e repito, pra gente poder usar a nosso favor de fazer fotos menos centralizadas, às vezes, pra dar mais movimento. Mas tem momentos que a gente pode fazer fotos centralizadas e deve, porque dá simetria, porque é uma coisa boa, como a gente vai ver aqui ao longo dessa aula. Bom, sigamos adiante. Então, aqui tem um outro tipo de gabarito, que é... Ele tem essas divisões, são diversas divisões, tem a regra dos textos, divisão no meio, tem o triângulo junto ali nos cantos. Então, foi se estudando isso, aí usou aquele mesmo gabarito adiante, só que agora virado, assim, 90 graus e usado em três partes diferentes. E aqui a gente já começa a ver os pontos de atenção que tem nessa composição, né? Então, por exemplo, o alinhamento aqui do rosto dessa atriz pra essa outra, formando essa diagonal do triângulo, né? Aqui também essa outra atriz e essa. Pode ver que a linha do rosto dela com a dessa daqui, essa um pouco mais pra esquerda, essa aqui ficou um pouco mais pra direita. Eu não vou citar os nomes, porque eu não lembro o nome de todas elas, tá? Mas, enfim. E aí cruza com essa linha, tá vendo? Como tem uma composição aqui, nos outros seguem o mesmo padrão, vai formando, pode ver que elas formam alguns triângulos, né? Essas daqui um triângulo assim, essas daqui um triângulo assim, essas daqui aqui. E assim foi feita a composição pra se chegar na foto. Aqui. A gente vê o mesmo padrão que foi usado nessa parte e usado nas outras duas também. E aí é uma outra maneira de fazer o uso de uma outra técnica pra também fazer a composição de uma foto. Mas a regra dos terços é isso, né? Ela tem, assim, esses pontos principais, são os pontos que chamam a nossa atenção pra foto. Vocês podem perceber, quando não tiver a grade na foto, vocês estiverem vendo uma foto que tem um objeto que não está centralizado, pra vocês verem, assim, o que chama atenção primeiro na foto. Bom, a principal ideia da regra dos terços é que ela introduz os iniciantes da composição descentralizada. Essa é a ideia. Essa aí é um pouco do centro. Mas o centro também é bom, tá? Não fiquem, assim, presos, que tem que ser sempre descentralizado. Tá? Não é uma verdade. A foto boa vai depender do bom senso sempre, de como você vê que aquela foto fica boa. Por exemplo, nessa foto aqui, ele poderia ter colocado o cruzamento das linhas no olho, não ficou no olho, ficou entre o olho e a orelha, e coisas assim, tá? Mas, com certeza, ali onde ele está, como ele está olhando pro lado direito, a gente tem um espaço maior aqui do lado direito, porque se ele tivesse, por exemplo, o objeto, ou seja, esse pequeno monge, tivesse do lado direito olhando pro lado direito, e o espaço maior está do lado esquerdo, isso daria uma sensação estranha em quem vê a foto. Porque parece que ele está quase se cortando da foto, não tem o espaço, o movimento fica estranho, dá um certo desequilíbrio. Aqui, como ele está posicionado mais à esquerda, e olhando pra direita, e temos mais espaço do lado direito, ficou melhor, assim, a composição da foto. Tá? Bom, não fiquem presas as regras, aproveitem a técnica pra experimentar, e colocar seus objetos em pontos diferentes do enquadramento. O importante aqui é sair da centralização, e experimentar um pouco outros pontos. ver de maneira diferente a fotografia. Bom, um outro elemento aqui que a gente tem na composição são as linhas. Aqui, nessa aula, a gente vai falar principalmente desses aqui, eu falei aqui da regra dos terços, pra compor, e vamos falar também das linhas. Não vou abordar ponto, luz, e tudo aquilo que foi falado ali no começo do vídeo, porque essas aqui são as principais, as outras a gente vai pegando a manha, a luz a gente falou um pouco na aula 2, pra dar os primeiros passos, essas eu vejo que são as mais importantes, que vocês podem compor fotos belíssimas aí. Então vamos lá. As linhas, a linha principal, as linhas, tem algumas linhas, então a linha principal, ou conjunto de linhas principais, é a que é responsável por levar o espectador ao ponto-chave da imagem, é o que conduz ao objeto. Aqui a gente tem um exemplo aqui, nessa foto, belíssima, eu acho muito legal essa foto, que tem esse, me parece um balão, seria muito grande, vai ser um paraquedas, é um balão, e esses homens aqui, mexendo em alguma coisa, que eu não sei o que é, mas enfim, as próprias linhas de costura do balão, elas já estão chamando a nossa atenção, pra esse ponto, que é o ponto central ali, do teto do balão, do pico de cima do balão, e tem até esse estudo aqui, já mostrando isso, como essas linhas conduzem, para esse lugar, conduzem o nosso olhar, para onde? Para o centro, aqui sim, o estar no centro, então, para a gente entender, como as linhas conduzem, o nosso olhar, em cima, assim, numa fotografia, numa composição, artística, de uma imagem, porque a tendência, dos nossos olhos, é seguir naturalmente, as linhas, então, ele conecta os pontos, inconscientemente, se conecta, a elas, as linhas, então, as linhas, são sempre, muito bem usadas, numa composição, por exemplo, aqui um outro exemplo, a foto, foi feita na diagonal, assim, como se, se eu tivesse, desequilibrada, alguma coisa, nesse sentido, né, que, porque lembra, que na outra aula, a gente falou, do horizonte, ficar reto, né, mas aqui, o fotógrafo, ele quebrou um pouco, essa regra, e colocou o horizonte, na diagonal, então, dá essa sensação, de, meio que, de desequilíbrio, né, da pessoa, que está ali, na pontinha, desse, desse barco, e tem algumas linhas, né, a própria linha, do horizonte, a linha do barco, aqui, e a linha do reflexo, tudo isso, levando para onde, para o ponto principal, que é, o objeto, da nossa foto, nesse caso, também, está bem centralizado, para vocês verem, que não tem problema, fazer centralização, que a ideia, de trabalhar com os terços, é no sentido, de, de pensar um pouco, fora da caixa, vamos dizer assim, sair um pouco, da centralização, e colocar em outros pontos, dar movimento, a fotografia, aqui, mais linhas, essa linha, aqui, da foto da esquerda, em Sydney, na Austrália, tem esse monumento, eu não sei como se chama, mas enfim, a gente tem essa linha, dessa mureta, do mar aqui, e, é natural, quando a gente vê, essa linha, a primeira coisa, que chama atenção, pelo menos para mim, acredito que para vocês também, é esse muro aqui, então, a gente segue esse muro, e chega, ao, objeto principal, da fotografia, aqui nesse caso, essa fotografia, na neve, é uma fotografia minimalista, tem, um preto e um branco, poucas cores, poucos elementos, muito, o ponto, o, o negativo da foto, que é onde não tem um objeto, é muita neve, sim, céu, mas temos essa linha diagonal, que leva o nosso olhar, para esse ponto aqui, então, a gente vê esse homem pequeno, e essas duas árvores, dando um equilíbrio, a fotografia, aqui, bem descentralizado, até, fora da linha dos terços, que não tem problema nenhum, também é legal, uma bela composição, então, aqui mais um exemplo, uma foto, mais histórica, antiga, em que a linha, da máquina, da fábrica de algodão, aqui, de tecido, nos leva até o objeto principal, que é essa menina, que também está centralizada, nessa foto, então, vamos lá, falar de outros tipos de linha, eu falei da linha principal, que é essa linha, que conduz os nossos olhos, a seguir a linha, até o objeto, também temos outras linhas, que são as linhas horizontais, as linhas verticais, diagonais, bom, as linhas verticais, elas destacam o motivo, e transmitem a grandiosidade, impacto e altura, ela é muito usada, em fotografias de pessoas, como nesse caso, em objetos, em geral, para, assim, usados para dar uma harmonia, essa ideia da dimensão, do que que é, no caso aqui, nem está dando tanta dimensão, mas aqui sim, a gente pode ver, que existe, essa, a ideia de, da dimensão, do muro, parece um presídio, algo muito grande, e o ser humano, como ele é pequenininho, diante daquilo, né, essas linguagens, são muito usadas, também, em cinema, assim, porque, o cinema, por exemplo, num livro, a gente tem o texto, explicando, descrevendo, usando adjetivos, no cinema, a gente, o texto, nossa, geralmente, é a fala, né, entre os personagens, mas nós temos, a imagem, que já, ela descreve, muita coisa, como a gente vai ver, na aula de enquadramento, na próxima aula, tá, então, ela tem esses efeitos, psicológicos, né, de mostrar, a pequenez desse ser humano, e está bem centralizado, aqui também, nesse enquadramento, e, vamos lá, linhas horizontais, as linhas horizontais, elas transmitem, uma calma, uma serenidade, então, geralmente, quando tem linha, do horizonte, ou alguma coisa, com um horizonte, uma mesa, ou onde tiver uma foto, assim, geralmente, a gente põe, esse horizonte, pode colocar, entre as duas linhas horizontais, dos terços, né, entre não, em cima das linhas, ou deixar mais em cima, ou mais embaixo, se você quer mostrar mais o céu, o horizonte do mar, por exemplo, pode ficar embaixo, se você quer mostrar mais o mar, ficar na linha de cima, mas aqui a gente tem o exemplo, de uma divisão no meio, que esse, me parece um canavial, algo assim, e, e, também, assim, o, o topo do, da planta, né, chegando ao meio, do enquadramento, então, dá esse sentimento, psicológico, assim, de um pouco, de uma coisa, meio isolada, né, com todo esse céu, aqui, assim, aqui, uma divisão bem no meio, né, das costas da pessoa, dá essa, dá uma harmonia, para a composição, aqui, dessa divisão horizontal, e, como falei, a horizontalidade, ela traz, mais assim, um pouco movimento, ela dá mais uma estabilidade, na foto, as linhas diagonais, né, embora a gente possa ver, mais as verticais, assim, serem usadas, porque estão em tudo, estão nas casas, nos prédios, nas janelas, em tudo, né, mas, numa composição fotográfica, as linhas diagonais, elas têm bastante, assim, destaque, né, geralmente, as linhas diagonais, elas vão de uma quina, até a outra, tanto faz aqui, como nessa, que a gente está vendo, virem, da esquerda em cima, para a direita embaixo, ou o oposto, né, da esquerda embaixo, para a direita em cima, elas têm um grande efeito visual, porque elas conduzem, o nosso olho, para, para o ponto de interesse, né, elas têm essa, essa qualidade, tá, e aqui a tela está bem dividida, entre os dois atores aqui, os dois personagens, né, a gente tem alguns, outros exemplos aqui, do filme Titanic, por exemplo, quando o barco, o navio vai afundar, ele está, fazendo essa linha, a fotografia faz uso, dessa linha diagonal, que dá esse movimento, né, um movimento, no caso aqui, indo para baixo, e o conjunto, juntando essas linhas, né, além de utilizar essas linhas comuns, quando a gente agrupa essas linhas, a gente forma uma nova composição, formando algumas formas geométricas, esse tipo de enquadramento geométrico, ele é muito utilizado, assim, em produções profissionais, e requer um pouco mais de conhecimento, e de prática, mas a gente pode fazer, algo combinado, posado, ou mesmo espontâneo, né, aqui a gente tem uma cena de Stranger Things, em que os amigos estão se abraçando, e formam um triângulo, a cena do ET, em que a lua, já destaca o círculo, né, a gente tem a cena desse filme, que eu não sei qual que é, mas tem esse destaque dos quadrados, aqui, como a gente pode ver, essa parede cheia de post-it, e a pessoa ali nos computadores, formando um retângulo, então tem, meio que essa divisão, então as linhas, elas são bem importantes, para formar, o desenho, da nossa foto, da nossa composição, né, a gente descentralizar, encontrar linhas, no cenário, que conduzem, ao objeto, que a gente está, querendo chamar a atenção, no caso, a pessoa que está sendo fotografada, ou mesmo o produto, ou o que for, então, usar essas linhas, que elas não precisam ser, literalmente, uma linha, que é visível, mas, algo que, que, que dê a entender, que tem essa linha, por exemplo, uma rua vista de frente, ela, a tendência, das duas laterais, da estrada, né, uma rua, uma estrada, que é mais longa, são elas, se cruzarem lá na frente, num ponto mais central, que geralmente, é o chamado ponto de fuga, então, essas linhas, por exemplo, vão naturalmente, conduzir, a um objeto, que vai estar em algum lugar ali, para onde essas linhas, estão levando, é um exemplo, tá, então, assim, encontrar as linhas, e descentralizar, essas são as principais, dicas aqui, para a nossa composição, fotográfica, outra coisa, é falar de simetria, aqui, eu acabei de falar, das linhas, né, de uma rua, aqui, temos esse exemplo, desse lago, na frente do Taj Mahal, na Índia, que faz exatamente isso, eles levam para um ponto de fuga, que é aquele ponto, onde a gente sabe, que essas duas paralelas, vão se encontrar, da perspectiva, que nós temos, daqui, desse local, onde a foto foi tirada, e aqui, tá tudo bem centralizado, a gente falou, de regra dos terços, para descentralizar um pouco, o objeto, mas também, quando ele é centralizado, é bonito, ter essa harmonia, da simetria, eu gosto, e a maioria dos seres humanos, sentem, algo mais agradável, quando vem, uma foto centralizada, porque ela traz harmonia, traz um senso, de organização, além disso, as linhas, podem sugerir, um sentimento, de prolongamento, e dependendo, da intenção, do fotógrafo, pode ter também, algo assim, mais ligado, a uma monotonia, uma estabilidade, algo mais sereno, calmo, ou parado mesmo, por exemplo, uma foto de esporte, geralmente, como tem movimento, a pessoa está correndo, meio que para o lado, ou na diagonal, a gente deixa, um espaço maior, no lado oposto, como naquela foto do monge, que a gente viu, tem um espaço vazio, um espaço negativo, e o objeto, no outro lado, do enquadramento, quando está bem no centro, geralmente, traz assim, um ar, assim, de tranquilidade, de algo estático, calmo, parado, nesse sentido, tá? Então, aqui, um exemplo de simetria, aqui temos outros, temos esse da ponte, muito legal essa foto, e não é uma montagem, dá para ver que, uma das pontes, tem luz diferente da outra, uma tem luz verde, a outra não, e lá no fundo também, quando chega a terra, do outro lado lá, tem coisas diferentes, aqui, essa escadaria, de algum metrô, no mundo, deve ser um metrô, parece, bem centralizado, e bem bonito, assim, essa simetria, dos dois lados, se encontrando, também, essa linha, nos leva lá para cima, como se a gente estivesse subindo, essas escadas, aqui, e os reflexos, também, trazer um efeito bem legal, a composição, muito bonita, a foto, essa foto aqui, também, são três pessoas, em três janelas, muito parecidas, as janelas, e o reflexo no chão, traz essa simetria, tanto, entre as janelas, que estão em cima, também, o reflexo, criando uma imagem, mais abstrata, e ao mesmo tempo, geométrica, o que eu achei, bem interessante, aqui, muito legal, parece algo, assim, às vezes, a primeira vista, parece um cristal, ou algo assim, mas, na realidade, é uma revista, uma revista, com um papel brilhante, deve ser um cochê, brilhante, ele, pegou as páginas, e, enfiou ali, para dentro, formou, esse tipo de pétalas, e como a superfície, é brilhante, não sei se é um espelho, se é um vidro, e com esse vidro, no fundo, de janela, desfocado, deu esse efeito legal, com uma simetria, bonita, e uma foto legal, então, nós podemos usar a simetria, também, como, uma das opções, aí, da composição, da nossa imagem, aqui, uma foto de Sebastião Salgado, né, do livro Amazônia, a gente tem esses três indígenas, e, a gente pode ver que eles formam um triângulo, né, há um, uma triangulação aqui, entre os cocares, e também, a cabeça deles, e, é um retrato bem simétrico, né, com os outros dois, que dão um equilíbrio, uma simetria, a esse que está bem centralizado, outra forma de simetria, são os retratos, aqui, um retrato mais, assim, de modelo, de propaganda, porque, tem a cabeça bem cortada, né, e, aqui, nos pulsos também, não aparece todo o rosto dela, ao contrário, o rosto dela preenche tudo, com o cabelo preenche todo o empadramento, é, tem gente que fala que não se pode cortar a cabeça, a gente vê muitas fotos, assim, de moda, assim, que cortam um pouco da cabeça, né, o que é recomendável não cortar, é, olho, boca, e as partes do antebraço, assim, para não dar uma sensação estranha demais, a parte aqui do, do bíceps, próximo do ombro, não tem problema cortar, cortar um pedacinho da tampa na cabeça, não tem problema, tudo como sempre, vale pelo bom senso da fotografia, e aqui, mais uma foto do Sebastião Salgado, chegando desse menino, ele não está olhando de frente, porque parece que não tem uma simetria, mas tem uma simetria, que está centralizado bem no olho dele, ali, e, e, é uma foto muito bonita, o fundo desfocado, né, eu senti, assim, mesmo, não tendo uma simetria, de ser um lado bem igualzinho ao outro, um belo retrato, e sinto, a mesma sensação da simetria, de ter essa, tranquilidade, de organização, com o foco bem no olho, desse menino aqui, muito legal. Então, meus amigos, essa foi a nossa aula de composição, são falas rápidas, se vocês quiserem voltar, podem voltar, quem quiser se aprofundar, pode se aprofundar, o importante aqui, é a gente pensar na nossa composição, de maneira descentralizada, também, ou de maneira centralizada, trazendo uma harmonia, com uma simetria, a gente lembrar que as linhas, podem nos auxiliar, a contar a nossa história, a levar, o olhar do espectador, ao objeto que a gente está, retratando, né, seja uma pessoa, seja um produto, ou seja, o que for uma paisagem, ou, o ponto de uma paisagem, né, então, esses são os pontos principais, aliados ao que a gente viu, na aula anterior, assim, relacionados, a iluminação, a gente já tem, um bom conteúdo, para começar a fazer fotos, então, pratiquem, peguem a sua máquina, e começem a tirar fotos, se quiserem mandar para mim, o e-mail, é, cursofbc, arroba gmail.com, o meu nome é Victor, e vocês podem mandar à vontade, que eu dou um feedback, para vocês depois, tá bom? Então, valeu gente, até a nossa próxima aula, de enquadramento, vejo vocês lá, um abraço, e até a próxima. Fui! Fui!